Olá, eu sou Vitória Santiago, seja bem-vindo a mais uma edição do RB News. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que a guerra na Europa pode afetar severamente a importação de potássio, causando escassez ou aumento do preço do produto. Para ele, a solução seria explorar o produto em terras indígenas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil corre risco de ter falta ou aumento no preço de potássio, o produto utilizado principalmente como matéria-prima para fertilizantes. A preocupação é o avanço da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O chefe do executivo voltou a dizer que o país depende do potássio vindo da Rússia e defendeu a exploração do mineral em terras indígenas. O presidente compartilhou um vídeo de um discurso seu, feito em 2016, quando ele ainda era deputado, em que defendeu o agronegócio brasileiro e a exploração mineral em reservas indígenas. Que a locomotiva da economia do Brasil é o agronegócio. Infelizmente, é uma palavra que é satanizada por parte daqueles que não conhecem o heroísmo desses que labutam no campo. Nós temos problemas sérios na agricultura. Da porteira para fora, não tem qualquer apoio governamental. E essas pessoas precisam desse apoio. Por exemplo, o potássio, senhor presidente. Em grande parte, a agricultura precisa do potássio. E somos totalmente dependentes do quê? Da Rússia. Temos uma mina de potássio enorme na região do Rio Madeira. Não é explorada por vários motivos. Licença ambiental, um presidente com pulso, resolveria o problema. Em 16 de fevereiro, antes da guerra na Europa começar, Bolsonaro se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, e anunciou um acordo para aumentar a importação de fertilizantes. A Rússia tem sido alvo de diversas sanções econômicas e há temor no Brasil sobre como isso vai afetar o mercado de fertilizantes. Círio Gomes afirmou nesta semana que o presidente Jair Bolsonaro se elegeu pela mágoa do povo. As declarações do PDTista foram feitas durante entrevista à rádio baiana Tarde FM. O pré-candidato à presidência da República, Círio Gomes, do PDT, afirmou que a eleição do presidente Jair Bolsonaro só foi possível por conta da mágoa da população com os governos do PT. O PDTista criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que a corrupção e a crise econômica de seu governo provocaram a eleição de Bolsonaro. Bolsonaro só se elegeu por isso, como um gesto de mágoa, de revolta do povo brasileiro, numa proporção de 70 de cada 100 de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, votaram no Bolsonaro, que nunca teve uma proposta, não tem uma obra, é um boçal, um despreparado, mas o nosso povo foi às urnas magoado. Ciro criticou também a aliança do PDTista com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, dizendo que as movimentações para as eleições são despolitizadas e sem nenhuma revisão histórica. Ou a gente volta a dar valor às ideias, ou simplesmente nós vamos ficar nesse ódio e nessas paixões, e agora o Lula cansado, o Lula não tem mais nenhuma ideia, qual é a proposta que o Lula quer colocar em vigor, que ele tendo 14 anos de oportunidade, 4 eleições, está nas eleições brasileiras desde 89, dividindo o Brasil, nós contra eles, nós contra eles, e depois se junta com os mais contraditórios politiqueiros safados do Brasil, isso nós não aguentamos mais. O PDTista lembrou sua participação como ministro da Fazenda no governo de Lula e chamou a memória do governo de generosa em contrapartida, também disse que a proposta de retorno do PDTista à presidência é um desastre. Agora, a memória do governo dele é uma memória generosa, eu estava lá, eu ajudei, eu nunca me neguei a ajudar, o problema é que ele agora virou uma pessoa que extremamente magoada, quer se vingar do povo brasileiro, não tem a menor vontade de mudar coisa nenhuma e está fazendo qualquer negócio pelo poder, isso é um desastre para o Brasil. Em meio às críticas sofridas nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro encerrou seus dias de folga no Guarujá, litoral de São Paulo, dando seu último passeio de jet ski e cercado por seus apoiadores. Bolsonaro não teve nenhum compromisso oficial nesta quarta-feira de cinzas. A Organização das Nações Unidas concordou em iniciar as negociações para o primeiro acordo global contra a poluição plástica, uma iniciativa histórica na luta pela preservação da biodiversidade. Um tratado mundial contra a poluição por plásticos vai ser criado. A decisão foi tomada pela Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que se reúne em Nairobi, no Quênia. Foi adotada uma moção que cria o Comitê Intergovernamental de Negociação, encarregado de preparar um texto juridicamente vinculativo até 2024. Os negociadores vão focar, por exemplo, no ciclo de vida completo do plástico, ou seja, os impactos de sua produção, o uso de escarte e reciclagem. O tratado também prevê uma negociação de metas globais com medidas que podem ser obrigatórias ou voluntárias e mecanismos de controle. Também vai desenvolver planos de ação nacionais, levando em conta as especificações dos diferentes países e um sistema de ajuda das nações pobres. O objetivo é incluir todas as formas de poluição terrestre ou marinha, incluindo microplásticos. Essa decisão histórica representa o maior avanço ambiental desde o Acordo de Paris para combater o aquecimento global em 2015. Dos cerca de 460 milhões de toneladas de plásticos produzidos em 2019 em todo o mundo, menos de 10% são atualmente reciclados e 22% foram abandonados em aterros sanitários improvisados, queimados ao ar livre ou despejados no meio da natureza. Os dados são das últimas estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. IB News vai para um rápido intervalo. Voltamos já. IB News vai para um rápido intervalo. 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 IB News vai para um rápido intervalo.